Bom, eu vou falar agora sobre aquelas operações básicas que a gente precisa fazer usando vetores, né? Então, busca em vetor sempre é a operação mais básica possível, mas eu também falei sobre inserção de elementos e remoção de elementos em vetores. Então, busca ainda é aquele problema, dado um vetor com n elementos, agora eu só estou destacando que eles são distintos, né? Então, não é possível ter elementos repetidos ali. Lembrando que isso não é algo que vai valer para qualquer vetor, né? Vai ter problemas que faz sentido sim ter elementos repetidos. Então, dê uma olhada no enunciado, né? Ou na descrição do problema, para realmente ter certeza se eles são elementos distintos ou não. Então, aqui para facilitar a nossa discussão de agora, eu estou assumindo que os elementos são distintos de fato. e dado um elemento k, descubra se e onde k está armazenado no vetor, né? Então, eu não quero só saber se está lá ou não, mas se tiver, eu quero saber aonde vai estar. Então, a gente tinha visto em algoritmos como resolver isso, eu não vou ficar discutindo muita coisa, mas a gente tem que percorrer, então, o nosso vetor, né? Posição por posição. E, eventualmente, se tiver lá, a gente devolve aquela posição. Então, uma coisa, como a gente poderia fazer isso em Python, né? Definir aqui uma função de busca. Estou dizendo que eu tenho uma variável v maiúsculo, que é um vetor, tá? Então, usei essa forma aqui para indicar agora que eu tenho um vetor. Int abre e fecha a colchete, né? Vou passar também como parâmetro o tamanho do vetor e vou passar a chave, idêntico com o que a gente viu, tá? O que eu vou devolver é um inteiro também, que vai indicar aí a posição. Então, para for in range do tamanho, né? Para cada posição possível do meu vetor, se o que tiver na posição i for igual à chave que me foi dada, pronto, encontrei, está na posição i, devolve. Se não, se eu terminar o laço e nunca... Se eu conseguir terminar o laço, é porque eu nunca entrei na linha 4. Então, pode, sem medo, devolver menos 1 para indicar que não está em nenhuma posição do vetor, certo? Então, funciona muito bem. A única diferença é que você vai ter que ficar sempre, né, armazenando o vetor e o tamanho dele, cuidando disso, né? Qual é o vetor e qual é o tamanho dele. Levando essas duas coisas juntas, o que é totalmente possível, tá? E, provavelmente, se você, em algum outro momento da sua vida, precisar lidar com uma outra linguagem de programação, você vai ter que fazer esse tipo de coisa. No Python, como eu já tinha dito, a gente tem algumas facilidades. Por exemplo, eu tenho a função len. Então, eu não precisaria ficar arrastando sempre o tamanho do vetor. A minha função de busca pode receber realmente só o vetor e a chave, a lista e a chave, né? E aí, eu percorro todas as posições e eu sei que essas posições, então, vão de zero até len do vetor menos um, né? Então, eu posso fazer for i em range de len do vetor. Mesma coisa, se for igual a chave, devolve menos um, se não devolve... Se for igual, né, devolve, aliás, i, que é a posição onde eu encontrei, se não devolve menos um. E veja a diferença, né? Então, eu realmente só posso devolver menos um se eu não encontrar. Esse return menos um não pode, de jeito nenhum, ser um else aqui dentro desse if, né? O que que isso iria significando se ele fosse um else? Se o que está na posição i é igual a chave, devolve i. Se não, ou seja, se o que está na posição i é diferente da chave, já devolve menos um, né? Então, eu não posso realmente colocar isso como um else. Não é o contrário de não estar na posição i. O return menos um só vale se não está em nenhuma posição. E aí, isso só é verdade se eu sair do laço, né? E o Python tem ainda uma outra facilidade que ele permite pra gente, porque tem várias funções prontas, né? Ele está tão acostumado a lidar com listas que ele tem várias coisas prontas pra listas. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu estou chamando agora com B maiúsculo pra diferenciar dessa versão onde eu preciso fazer meio manualmente as coisas, né? Então, eu fui lá, percorri elemento por elemento e devolvi a posição. E no B maiúsculo, eu estou usando as facilidades do Python, tá? Então, busca com B maiúsculo, eu estou usando as facilidades aqui. O Python, então, tem pros vetores, né? Então, sempre que você fizer vetor, ponto, alguma coisa, você vai ter algumas opções aqui, tá? Como a gente viu o append, por exemplo. E agora eu estou falando pra vocês que existe esse index, tá? Então, ele vai te devolver a primeira posição onde este elemento chave aqui aparece. V index, ponto, D ponto, index, né? E chave entre parênteses. Então, isso está me devolvendo a primeira posição onde chave aparece. Só que pra usar isso, eu tenho que ter certeza que a chave está lá dentro. Então, por isso que eu fiz esse teste antes. Se aquela chave estiver no vetor, e aí eu estou usando também o operador in, que traz essa facilidade, né? E ele já me... Esse teste é verdadeiro ou falso? Se estiver no vetor, aí eu posso usar o index pra descobrir em qual índice está. Se não, eu devolvo menos um, tá? Mas como é que essas coisas funcionam no fundo, assim? Também vai ter que percorrer de alguma forma, tá? Como é que o index funciona? Também vai ter que de alguma forma percorrer. Provavelmente o Python faz de uma forma um pouco mais esperta do que realmente percorrer um por um naquele jeito que a gente fez. Mas se você não tem essas facilidades, ou se o problema, né, envolve você... Descobre outros, vários índices onde isso aqui está, né? Então, eu não tenho mais... Não sei mais se está... Se estão... Se tem elementos distintos. Então, pode ter mais. Continue insistindo pra você. Fique como tarefa aí. Como é que eu descobriria todas as posições onde um certo elemento está, né? Aí eu já não tenho mais essas facilidades aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa mais manual, tá? Então, por isso que eu insisto em mostrar essas versões que parecem... Parece que a gente está deixando de usar essas facilidades do Python, mas na verdade é porque a grande maioria dos problemas não vai ser sempre com as facilidades do Python que a gente vai resolver, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é se você tem que fazer alguma coisa desse tipo, ah, eu sei que eu tenho elementos distintos, quero descobrir o índice, tudo bem, usa esse ponto índice aqui, não tem problema. Usa o in pra verificar se a chave está lá dentro do editor, não tem problema. Mas você vai precisar se virar de outras formas depois, tá? Então, por isso que eu vou mostrar todas as possibilidades aqui. Se o meu problema fosse só descobrir se a chave está armazenada lá, eu talvez nem precisasse fazer uma função busca, tá? Porque o que ela poderia devolver é justamente o teste se a chave está naquele vetor, né? Então, a gente pode... Se eu só quero saber realmente se está, faz um teste simples, se chave em vetor, né? Não precisa fazer se busca alguma coisa, para verificar se está lá ou não. A gente já pode usar mais diretamente, né? Porque é bem claro o que está acontecendo aqui, verificando se a chave está no vetor, a tradução literal do que está acontecendo. O outro problema clássico, né, de inserção, então, como eu mostrei para vocês em algoritmos, se eu tenho um vetor V com uma certa capacidade, tenho já N elementos armazenados, eles são distintos, e eu quero tentar inserir um elemento X. Então, se está dizendo que o vetor já guarda elementos distintos, eu não posso inserir um elemento que já esteja lá, tá? Então, por isso que se o vetor que me foi dado só tem elementos distintos, qualquer manipulação que eu fizer nele tem que manter essa característica, tá? Então, essas operações de busca, inserção e remoção são bastante interessantes quando, por exemplo, você está lidando com o vetor que os elementos estão armazenados em ordem crescente, por exemplo. Então, se você sabe que os elementos estão armazenados em ordem crescente, se você quer inserir algo aqui, você quer manter a ordenação. Se você quer remover algo daqui, você quer manter a ordenação. Então, é um outro bom exercício pensar nessas variações. Busca em vetor ordenado, inserção em vetor ordenado, remoção em vetor ordenado, tá? Bom, do jeito que a gente tinha visto antes, então, né, eu recebi o vetor, vou receber o vetor, a capacidade, o tamanho e a chave que eu estou tentando inserir e vou devolver o tamanho atualizado, certo? Então, se existir ainda a capacidade no vetor, verifique se o elemento já não está lá, né? Então, fiz uma busca, ela vai me devolver a posição ou o menos 1. Se ela devolver o menos 1, é porque o elemento não está lá, então, eu posso inserir aonde eu vou inserir, né? Na posição, na primeira posição vaga, vetando. Coloco a chave ali, atualizo o tamanho para mais 1, independente, isso aqui devia ser um return, independente do que aconteceu, então, aqui na linha 7, eu estou, né, no nível de identação, no primeiro nível de identação da função, tendo capacidade ou não, o elemento estando lá ou não, eu vou devolver o tamanho do vetor, né? Atualizado ou não. Então, este algoritmo vai funcionar muito bem, se você estiver fazendo uma implementação, onde você vai ficar cuidando disso, né? De ter uma capacidade fixa, de ter um tamanho, e precisar ficar lembrando desses valores. No Python, de novo, a gente tem algumas facilidades, né? Eu não preciso cuidar do tamanho, exatamente porque eu tenho a função len. Então, eu vou receber só o vetor e a chave. Se ela não estiver no vetor, adiciona, tá? Então, essa é uma solução muito boa, bem parecida com o que a gente já tinha antes. Se eu já tenho um certo conjunto de elementos aqui, e eu quero adicionar algum, eu vou adicionar na primeira posição ali, vazia, né? Na primeira posição que está livre, seria, no caso, a última posição, seria adicionar alguém na última posição. E o apende faz justamente isso. Essa solução não funciona se você estiver falando de vetor ordenado e quer manter a ordenação, né? Então, se eu recebi um vetor ordenado e eu quero manter a ordenação, então, tenho já 1, 3, 5, 9, 10, eu quero adicionar o 4. Se eu fizer um v.apende 4, o 4 vai te imparar aqui. E aí, a ordenação se perdeu, tá? Então, é por isso que a gente, não basta a gente ficar só olhando para as facilidades que o Python dá. Se eu só quero manter um vetor com elementos distintos, a minha única preocupação realmente é se eu já não tinha aquele elemento antes. Se não tiver, coloca ele lá na última posição, tá? E aí, a construção, né? A palavrinha note pode ser inserida aqui no teste, né? Então, a gente tem o in para verificar se algo está numa lista, e o note é a negação de alguma coisa, né? Então, se a chave está na lista, o note disso é verificar se ela não está, justamente, tá? E fica uma leitura bastante clara também, né? Se a chave não está na lista, né? Então, fica bem claro o teste que a gente está fazendo. Faz o apende, tá? Então, eu não tenho uma capacidade fixa porque eu posso sempre inserir qualquer coisa, não tem limitação de espaço aqui, e não preciso me preocupar com o tamanho porque quando eu fizer em qualquer outro lugar um len desse vetor, eu vou ter o tamanho dele. Aliás, vejam aqui que agora eu estou modificando o vetor dentro da função, né? Quem chamou essa função tem que estar ciente disso, né? Que eu vou passar, vou fazer a chamada, vou passar um vetor aqui, vou passar uma chave para essa coisa, e esse negócio, esse x aqui, esse vetor vai ser modificado, né? Muito provavelmente vai ser modificado. Então, tudo bem, o Python faz isso, como a gente comentou, né? Sem a maioria, a grande maioria das linguagens de programação, se você mexe num vetor dentro da função, vai estar mexendo lá fora. É o caso do Python também. Mexi nessa lista aqui dentro, vou estar mexendo nela lá fora, tá? É por isso que essa função agora eu modifiquei aqui, né? O cabeçalho para falar que ela não vai devolver nada. Não tem um return aqui, não estou devolvendo o tamanho, não estou devolvendo o próprio vetor, não estou devolvendo nada para ela. Ela vai funcionar independente, quando você fizer a chamada, de fato, né? Você não vai fazer a chamada em série, passando aqui os parâmetros, e fazendo isso ser adicionado, ser atribuído para uma variável, nada disso, porque ela não vai devolver nada. Essa função funciona sozinha. Por fim, a remoção, né? A terceira operação básica, dado um vetor com n elementos distintos e dado um elemento x, remova x do vetor. Bom, primeira, então, discussão aqui para mostrar para vocês aquela versão bem baseada no que a gente discutiu em algoritmos. Recebi o vetor, o tamanho atual e a chave, e vou devolver o tamanho atualizado. Primeira coisa, eu faço uma busca para saber se aquela chave está lá ou não, porque se ela não tiver, não tem por que eu tentar remover. Se o que foi devolvido, então, é diferente de menos 1, é porque está em alguma posição válida e aí eu posso acessar essa posição. Então, veja que esse teste de verificar se o i é diferente de menos 1 não é só por questão de leitura, né? De faz sentido só se o elemento não está lá. É porque se eu não coloco um teste desses e tento acessar a posição aqui, pode dar um erro, né? Estou acessando uma posição negativa. Então, eu estou realmente fazendo um teste para ver se eu posso acessar essa posição aqui sem medo. Então, a busca me devolveu uma posição i, o elemento está lá nessa posição, eu faço uma cópia do elemento que está na última posição, que a posição está em menos 1, copio esse elemento para a posição i, decremento, né, o valor da minha variável e de novo, return tamanho. Tamanho atualizado. Atualizado ou não, né? Pode ser o tamanho que já tinha vindo antes. Então, o que a gente ganha com o Python agora, primeiro, é que a gente não precisa devolver nada, porque eu não vou ficar cuidando do tamanho, né? O len me ajuda com isso. Basta, então, receber o vetor e a chave. Ainda preciso saber em que posição que o elemento está. Se a minha busca devolveu que é uma posição válida, que o elemento está lá, eu coloco, faço uma cópia, então, do elemento que está na última posição, len de v menos 1, copio ele para a posição i. Qual é o problema dessa abordagem aqui? O problema é que, vamos supor aqui na nossa lista, então, eu tenho os elementos 1, 7, 2, 4, 6, 3. E aí, eu pedi para remover o 2, né? O que esse algoritmo aqui está fazendo, esse programa, né? Encontrou o 2 aqui nessa posição, que é a posição 2 também, copiou o 3 para cá, porque o 3 está na posição len de v menos 1, e é isso. Ao fim da execução desta função, quem chamou ela, né, vai ter esse vetor com o 3 aparecendo nessas duas posições. Então, eu não resolvi o meu problema, porque agora eu ainda tenho elementos não distintos sendo armazenados, né? E não é o caso, né? Eu realmente só queria ter o elemento 3, eu queria uma listinha um pouquinho menor, por exemplo, assim. Então, essa abordagem aqui está bem errada, tá? Mas eu quis mostrar para a gente discutir esses possíveis problemas aí. Então, se você quer usar as funções prontas, né, do Python, a gente tem que usar uma outra aqui que chama pop. tá? Então, eu ainda precisei fazer a busca para descobrir em que posição que o elemento estava. Então, veja, não foi, não é suficiente eu descobrir se está lá, né? Não posso fazer só um teste se chave em vetor, porque senão eu não vou saber em que posição está. Eu preciso explicitar para essa função pop aqui de qual posição que ela está querendo remover, tá? Então, remova da posição i alguma coisa. e aí sim, aquele exemplo que eu tinha mostrado antes, né, então, um, seis, dois, quatro, sete, três, por exemplo, o que é um pop de algo que está na posição dois. Ele vai remover isso daqui e não vai mexer na ordem, né, relativa das outras coisas. Então, o dois foi removido e o resto continua aqui. E o tamanho da minha lista, do meu vetor, acabou de ser reduzido também automaticamente, tá? Se aplicar um len no tamanho do vetor agora, vai ficar com o valor cinco certinho, tá bom? Essa função pop aqui é muito boa quando você está tratando, por exemplo, da variação onde você poderia ter mais de um, mais de uma cópia daquele elemento, né? Então, você tem o elemento aparecendo na posição, o seis, por exemplo, tá aparecendo na posição um e tá aparecendo também na posição cinco, na posição quatro. Aí eu quero remover é este, né? Então, você vai lá, pop da posição quatro e remove. O Python ainda oferece uma outra forma de remover, que é o remove, tá? Então, v.remove.chave, o que ele vai fazer é remover a primeira ocorrência daquela chave, tá? Então, se eu tenho essa garantia, por exemplo, que é o caso daqui, né? Que os elementos são distintos e eu recebi uma chave, se ela está no vetor, eu posso remover ela. Ela é única, o remove vai justamente remover ela, mas eu ainda precisei fazer o teste, tá? Então, este remove aqui, por exemplo, o index que eu mostrei lá no começo, né? Eles só funcionam se o elemento está, por isso que eu realmente preciso fazer esse teste, tá? Então, essa versão funciona realmente se eu tenho essa garantia que os elementos estão distintos. Ela vai manter tudo distinto mesmo, né? Então, a gente tem esse pop aqui, se a gente não tiver essa garantia, é uma outra forma de remover coisas. Então, nesse sentido, faltou dizer para vocês como inserir algo numa posição específica, tá? Então, esta função aqui sempre vai funcionar colocando o elemento na última posição. Ela poderia funcionar também se eu usasse o v.insert. V.insert, e aí o que eu vou passar é a posição onde eu quero inserir alguma coisa. então simulando esse mesmo exemplo, eu poderia, por exemplo, passar a última posição do vetor. Insere algo na posição, então eu tenho sete elementos armazenados, eles estão ocupando a posição de 0 a 6. Insere agora algo na posição 7, tá? Seria idêntico a fazer um append, mas é só para a gente discutir aqui, então eu estou passando numa posição específica. O que eu quero inserir é esse elemento chave, né? Eu insere chave na posição 7, então este comando é idêntico ao append, mas ele, claro, me permite inserir, por exemplo, uma posição 2. Então o que vai acontecer? Vamos supor aqui que eu tenha o meu vetor atual 1, 4, 3, 7, 8, 6 e 5. Aí eu estou falando insere o elemento, eu quero inserir, por exemplo, o elemento 2 aqui. Se eu dou um append, então o 2 vai vir para cá. Se eu faço esse insert na posição len do vetor, o 2 vai vir para cá também. Agora se eu faço um insert na posição 5, minha chave aqui está valendo 2, né? Se eu faço insert na posição 5, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter que, o que essa função vai fazer, né? É colocar o 2 aqui, tá? Então o 6 parou de ser o quinto, o elemento que estava ali no índice 5, por causa disso, né? Mas basta ter esse cuidado, é possível a gente, então, inserir em uma posição específica também, tá? Então apesar de a gente ter essas facilidades no Python, né? Então insira para mim em uma posição específica, remova de uma posição específica, repito, né? Não é em todas as linguagens de programação que a gente vai ter isso, né? Então a gente precisa entender o que significa, no fundo, inserir algo em uma posição específica de um vetor, tá? E eu realmente deixo para vocês pensarem, como que eu faria isso se eu não tivesse essa função insert, tá? Como que eu faria para inserir um elemento em uma posição específica sem ter a operação pronta que faz a inserção ali para mim, tá? Ou também, como que eu faria a remoção de algo em uma posição específica sem ter a operação de remoção pronta também, né?